Diretamente é... Restante Love Pack Meu senhor, me ajude a melhorar Que eu vou sempre dar meu melhor pra vencer Sou um menino bom, vou mostrar o dó Faço por merecer A véia vai ficar sossegada Quando de cara lançar um apê Corra atrás do meu, que se não for eu Me diz quem vai correr Acredite que inacreditável pode até chegar Se sua fé mover mais que montanhas e chacoalhar o mar Acreditando até no impossível pode acreditar Com os meus pés no chão vou sair do lugar Acreditando que tudo é possível tu pode chegar Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Meu pai, me livrai que toda inveja cai cai Meu pai, me livrai que toda inveja cai cai Sou menino bom Sou menino bom, vou mostrar no dó Faço por merecer A véia vai ficar sossegada Quando de cara lançar um apê Corra atrás do meu que se não for eu Me diz quem vai correr Acredite que inacreditável pode até chegar Se sofrer mover mais que montanhas e chacoalhar o mar Acreditando até no impossível pode acreditar Com meus pés no chão vou sair do lugar Acreditando que tudo é possível tu pode chegar Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer Faz minha família crescer Ó meu pai, me livrai que toda inveja cai Faz meus amigos vencer, faz minha família crescer Tchau, tchau